Amor Não tira o corpo fora, não faz isso Meu amor não se liga em compromisso Paixão, eu tenho demais pra dar Eu não quero amarrar seu coração Eu só quero curtir essa tesão Esse doce mistério em seu prazer Eu não quero agrudar no seu sapato Te fazer o meu pano de prato Só quero amar você Eu quero seu amor E não importa o jeito Se é torto ou direito Eu quero seu amor Eu quero seu amor Sem ele não sou nada Só ele me agrada Eu quero seu amor Sinto pelo jeito de me olhar Que está querendo me deixar Amor, por favor, amor, não vá Não tire o corpo fora, não faz isso Meu amor não se liga em compromisso Paixão, eu tenho demais pra dar Eu não quero amarrar seu coração Eu só quero curtir essa tesão Esse doce mistério em seu prazer Eu não quero agrudar no seu sapato Te fazer o meu pano de prato Só quero amar você Eu quero seu amor E não importa o jeito Se é torto ou direito Eu quero seu amor Eu quero seu amor Eu quero seu amor Sem ele não sou nada Se é torto ou direito Eu quero seu amor Eu quero seu amor Sem ele não sou nada Só ele me agrada Eu quero seu amor Eu quero seu amor E não importa o jeito Se é torto ou direito Eu quero seu amor Eu quero seu amor Sem ele não sou nada Só ele me agrada